Com apenas 32 anos, John Jones já é para muitos o maior lutador da história do MMA. Sim, há aqueles que ainda encontram narrativas até plausíveis, diga-se de passagem, para não dar o braço a torcer. Mas até esses concordam que se trata de um dos maiores talentos que esse esporte já viu. E é exatamente por isso que é especialmente angustiante ver tanto potencial profissional ser ofuscado por decisões ruins na vida pessoal. Um cara que já foi patrocinado pelas gigantes Gatorade e Nike, podia ser o nosso Ali, Bolt, Phelps, Woods, Jordan, vai sendo escanteado aos poucos no duro livro da história. Se dentro do octógono ele é conhecido por ser frio, calculista, manipulador e impiedoso, fora dele características semelhantes como a ausência de empatia e a irresponsabilidade crônica também chamam a atenção. Talvez seja coincidência, não sei, não sou psicólogo, mas a notícia hoje é que John Jones aprontou de novo. E essa não foi a primeira, a segunda e nem a terceira vez. Hoje então, infelizmente, eu faço o primeiro top 6 pesaroso, negativo da história do sexto round. Apenas com histórias lamentáveis desse prodígio que mais uma vez acabou algemado por policiais. Vamos lá. Começando pelo número 6, o pipoco intoxicado. Essa foi a de ontem. Quando deveria estar em casa fazendo a quarentena, John Jones foi preso uma hora da matina em Albuquerque, Novo México. A treta foi a seguinte, cidadãos ligaram para a polícia após ouvirem disparo de tiros perto das suas residências. Ao chegarem no local, agentes públicos encontraram John Jones com os olhos vermelhos, resquício de maconha em suas roupas, uma garrafa metade vazia de Recuerdo Mezcal, uma espécie de tequila que tem Jorge Masvidal, meio médio do Ultimate, como garoto propaganda, uma pistola e cápsulas do mesmo calibre vazias. Jones alegou que não ouviu os tiros e apenas estava entediado, por isso saiu para dar uma volta de carro. Os policiais aplicaram então testes de sobriedade e do bafômetro. Jones falhou em todos. Ele está sendo acusado de dirigir sob influência, uso negligente de arma de fogo, entre outros problemas menores, como dirigir sem prova de seguro do carro. Jones pagou fiança e não está mais sob custódia policial, mas pode até acabar cumprindo tempo de cadeia, principalmente por dirigir embriagado. No seu último julgamento, o juiz até liberou Jones do regime fechado, mas o alertou a nunca mais voltar àquela corte. Número 5, fogo no cabaré. Em abril de 2019, Jones foi acusado de agressão e assédio por uma garçonete de um cabaré no mesmo Novo México. A moça alegou que Jones insistiu a noite inteira por uma dança particular e que ela se negou por isso ser contra as normas da casa. Segundo ela, Jones a puxou para o seu colo, aplicou uma espécie de mata-leão, deu um beijo no pescoço e um tapa em sua vagina. Tudo isso contra a vontade da moça. Em entrevista, ela ainda disse que se sentia ameaçada, porque Jones faz o que quer na cidade e nunca sofre as consequências. O lutador nega todas as acusações, mas fez um acordo judicial com a vítima, pagou os custos do processo e está proibido de pisar novamente no mesmo clube de striptease. Número 4, o nariz platinado. Em dezembro de 2014, um exame antidoping surpresa aplicado pela Comissão Atlética da Califórnia, encontrou metabólitos de cocaína no organismo de Jones. Ele garantiu não ser viciado na substância, mas ainda assim decidiu se internar imediatamente numa clínica de reabilitação. Vale notar que cocaína, uma droga considerada recreativa, não melhora a performance do atleta, por isso não é proibida fora de competição. Por isso, ele não recebeu qualquer tipo de suspensão. Agora, por violar o código de conduta do UFC, olha só o que tinha nessa época. Ele acabou pagando uma multa de 25 mil dólares. Anos depois, em bate-boca com Daniel Cormier, numa coletiva de imprensa, Jones imortalizou a seguinte frase, abre aspas, Eu te bati depois de uma semana de cocaína. Número 3, porrou o poste. Em maio de 2012, dirigindo o alcoolizado, Jones porrou um Bentley Continental GT avaliado em 250 mil dólares num poste em Nova York. Ele foi condenado a pagar uma multa de mil dólares, teve a carteira de motorista suspensa por seis meses, precisou fazer um curso de reciclagem para motoristas, colocou uma trava na ignição, que funciona tipo como um bafômetro e só libera o carro quando ele estiver sóbrio, e ainda pagou o prejuízo pela danificação do poste. Valor na casa de 13 mil reais. Número 2, os dois casos de doping. O segundo encontro entre John Jones e Daniel Cormier seria no UFC 200, no dia 9 de julho de 2016. Não foi, porque Jones foi flagrado pela usada no exame antidoping. Foram encontrados em seu organismo dois bloqueadores de estrogênio, que podem funcionar como normalizadores de testosterona. Ele pôs a culpa em pílulas estimulantes sexuais vagabundas compradas em posto de gasolina e acabou pegando um ano de suspensão. O segundo encontro com Cormier acabou sendo então no UFC 214, no dia 29 de julho de 2017. Dentro do octógono, Jones nocauteou o rival de forma brutal, mas o exame antidoping aplicado na véspera da luta voltou positivo para Turinabol, um esteroide anabolizante usado para o ganho de massa muscular. Sua vitória virou no contest, ou seja, luta sem resultado e ele cumpriu mais 15 meses de suspensão. Número 1, grávida atingida. Em 2015, John Jones avançou um sinal vermelho, atingiu o carro de uma mulher grávida que teve o braço fraturado e fugiu sem prestar socorro. Jones ainda voltou à cena do acidente para recolher dinheiro em espécie do seu veículo, mas acabou esquecendo um cachimbo com maconha dentro. Ele foi condenado a 18 meses em liberdade condicional supervisionada, trabalho comunitário e perdeu o cinturão dos meios pesados do Ultimate. Detalhe, não tive que cavar fundo para chegar nesses seis momentos. Pelo contrário, deixei de fora a vez que ele bateu pega no estacionamento de um puteiro sem carteira de motorista e teve o carro guinchado pela polícia quando violou a liberdade condicional em outro pega ou até a briga no hotel MGM Grand com Daniel Cormier, que resultou numa multa de 50 mil dólares. Ainda assim, as comparações com o goleiro Bruno, condenado por homicídio e sequestro, e Mike Tyson preso por estupro são completamente inadequadas. Felizmente, os casos de Jones ainda não são tão graves, nem de perto. Mas a irresponsabilidade é flagrante, as ofensas são múltiplas e botam sim membros da sociedade em risco. A recorrência também aponta que não há qualquer sinal de arrependimento ou correção de comportamento. Todos os pedidos de desculpas e até o discurso cristão não o isentam, soam mais como palavras ao vento. O primeiro caso que a gente sabe desde que ele migrou para o MMA foi há oito anos e a gente ainda está aqui, lendo essa notícia que soa repetida, um repost. Eu de verdade espero estar enganado, mas a essa altura do campeonato, Jonathan Dwight Jones, parece ser incorrigível. Como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, vocês concordam, discordam. O que vocês acham sobre mais esse caso de John Jones? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Estou voltando com o top 6, não vou prometer ainda uma periodicidade a vocês, mas a intenção é fazer cada vez mais edições desse quadro. Fechado? Muito obrigado pela audiência de sempre, um grande abraço a todos e até a próxima.